Música E hoje eu vou deixar umas dicasinhas de saúde, de bem estar Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me cuidar Eu acho que todos nós devemos nos cuidar bem, né? É a nossa maior declaração de amor a nós próprios A gente se alimentar do jeito certo, a gente beber bastante água Eu sou super natureba, então eu acho que é muito simples Você tem que comer muita coisa que a natureza dá pra você Ou seja, frutas, legumes, grãos, verduras Todas essas coisas que a gente está cansado de saber que faz bem E evitar fazer aquela lavagem cerebral negativa sobre as frituras, os refrigerantes Eu já cortei, na verdade eu nunca fui habituada a comer esse tipo de coisa Na minha vida inteira, graças a Deus, a minha mãe me educou super bem nesse sentido Então eu realmente não tenho hábito, eu não tenho nem vontade Claro que de vez em quando a gente faz aquele brigadeiro de panela delicioso E aí tudo bem, porque é de vez em quando O importante com relação a essas coisas ruins é a gente não fazer casinha ali Tudo que é ruim, se você faz casinha vai ser muito prejudicial Agora se de vez em quando você dá uma escapadinha, que não tem problema Ninguém vai morrer disso Então um beijo, muita saúde pra todos vocês Vamos todos nos cuidar Valeu, até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho